Caraca, 2018 foi qual? Fala Pérez Duquinhos. Foi brabo, vai lá! Fala Pérez! Primeiro vlog do ano! Foi estreio! Foi estreio! Traz o balde! Traz o balde! Traz o balde pra ele! Chupa! 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 O cara de tempo tá parado, mano! Esse ano é nosso! Milhões de inscritos, porra! Fala vlog! Feliz ano novo pra vocês! Tamo aqui agora na casa do Marcelo! Tô doidão já! Isso complica! Esses aqui são famosos do Voz! Os dois! Saudades do Voz! Olha o novo, porra! Vamos que vamo! Agora estamos aqui em 2019! Salve salve rapês! O ano que a gente vai conseguir um milhão de inscritos! Fala Pérez Duquinhos! Isso aí! Porra! Vamo que vamo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Que eu não fiz nada demais mesmo no vídeo! Perdão! Mas agora vai começar agora em janeiro! A todo vapor! Vamo que vamo! Então já se inscreve no canal! Deixa o like no vídeo aí, por favor! Compartilha com os amigos, cara! 2019! Vai ser o trem em bala colinha! Vai ser o trem em bala colinha! Fé! 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 Fé!